Fala galerinha! E aí, quanto tempo? Tudo bem com vocês? Então assim ó, hoje nesse ensaio de sábado à tarde, tá? Eu vou fazer um Henrique Juliano pra vocês, lembrando uma música top deles das antigas, tá? Queria lembrar vocês também que quem me contrata aí, pubs, bares, festas, né, eventos, aniversários Lembrar que eu não toco só sertanejo, tá? Que eu toco de tudo um pouquinho também pra agradar um pouco o público geral Sendo lógico que o meu forte é sertanejo, sertanejo de raiz, né? Mas eu toco reggae, rock, pop rock, gaúcha, pra dar uma agradada no público geral, né? Mas, vamos começar, então, o ano, né, que na realidade esse ano começou um pouco devagar Que eu vou fazer até porque eu não postava um ensaio pra vocês Vou postar agora esse ensaio aí, ó, olha só Uma música top do Henrique Juliano aí, ó, vai lá Já era amor antes de ser Já era seu, antes do sim, já era nós, antes que eu pudesse escolher Eu te encontrei e me perdi, eu perdi, aconteceu, aconteceu Sem avisar isso, quer amar Linda, você entrou na minha vida E mesmo com tantas feridas Você me aceitou e seu amor se cadizou Tanto, eu errei tanto e tanto perdoou Será que eu mereço tanto perdoou O tempo e pedra você quando for Eu vou seguindo assim Um passo atrás do outro e não pela razão E graças a você eu sou mais coração Dizem que a vida ensina, mas você me ensinou o que eu amo Eu vou seguindo assim Me desculpe por tudo que eu te desplaçar Era meu jeito torto de amar Eu agradeço a Deus o que eu sei aqui E ser o teu amor Linda, você entrou na minha vida E mesmo com tantas feridas Você me aceitou e seu amor se cadizou Tanto, eu errei tanto e tanto perdoou Será que eu mereço tanto amor Onde eu fui pedra você plantou Eu vou seguindo assim Um passo atrás do outro e não pela razão E graças a você eu sou mais coração Dizem que a vida ensina, mas você me ensinou o que eu amo Eu vou seguindo assim Me desculpe por tudo que eu te desplaçar Era meu jeito torto de amar Eu agradeço a Deus o que eu sei aqui Eu vou seguindo assim Um passo atrás do outro e não pela razão E graças a você eu sou mais coração Dizem que a vida ensina, mas você me ensinou o que eu amo Eu vou seguindo assim Eu vou seguindo assim Me desculpe por tudo que eu te desplaçar Era meu jeito torto de amar Eu agradeço a Deus o que eu sei aqui E ser o teu amor E ser o teu amor Aí Valeu galera